Conheça a maior medalhista de ouro das Olimpíadas 2024, bateu recorde. Alguém sabe me dizer se o ministro Alexandre de Moraes liberou o passaporte de Bolsonaro pra ele ir pras Olimpíadas? Porque se não liberou, o Brasil tá ferrado, não vai trazer ouro não. Porque Bolsonaro pra trazer ouro é o melhor atleta que nós temos. O homem passou, foi quatro anos treinando, trazendo ouro da Arábia Saudita pro Brasil. E ele é especialista e não é só em medalha não, viu? É relógio, é colar, tudo que tiver ouro, o homem traz. Só tem um problema, quando chega no aeroporto, ele desvia, manda vender, recebe o dinheiro e compra casa. Vai comprando casa. Agora, só com aqueles atletas inexperientes que a gente tá tendo lá, como é que nós vamos fazer ouro? Poxa vida, Xandar. Dessa vez eu vou ter que concordar com o gado. Você pisou na bola.